Oi pessoal, estamos passando por um momento delicado do nosso planeta. Todos já sabem da situação atual e dos cuidados que temos que ter. A orientação é, fique em casa. A maioria das pessoas já entenderam esse recado, isso é ótimo. E para aqueles que ainda não entenderam, eu rezo para que vocês ou um de seus parentes tenham a sorte de não serem contaminados. Essa situação tem gerado uma certa inquietude em todos nós, desconforto, quebra de rotina em toda a população. Isso gera conflito interno, um conflito muito grande em todos nós, principalmente na nossa mente, afetando diretamente nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para informar a todos que eu estou atendendo online. e quero te ajudar a passar por esse momento de transformação e regeneração no nosso planeta de uma maneira mais leve e feliz. Entre em contato, eu te explico como. Compartilha esse vídeo, alguém pode estar precisando. Abraço, fiquem com Deus.